Não adianta mais ligar a minha voz Você não vai mais me escutar Tantas vezes te falei do meu amor Mas o que adiantou se você nunca se importou Se na vida alguém já me machucou Por que você em mim se vingou Agora se você gosta de mim E me perdoe agora eu já me exisi Não lembro mais Pois o que se foi e passou Agora se você gosta de mim Me perdoe agora eu já me esqueci Não lembro mais Pois o que se foi e passou Eu te amei Mas você não deu valor Tanto lutei Mas minha força acabou Tantas vezes te falei do meu amor Mas o que adiantou se você nunca se importou Se na vida alguém já me machucou Por que você em mim se importou Por que você em mim se vingou Agora se você gosta de mim Me perdoe agora eu já me esqueci E me perdoe agora eu já me esqueci Não lembro mais Pois o que se foi e passou Agora se você gosta de mim Me perdoe agora eu já me esqueci Me perdoe agora eu já me esqueci Não lembro mais Pois o que se foi e passou E não lembro mais Pois o que se foi e passou E não lembro mais Pois o que se foi e passou Tchau, tchau.